Regimental, invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta. Quatrocentésima, décima, terceira, reunião plenária da décima, sexta, lesatura. A trecentésima, quadragésima, terceira, reunião plenária, ordinária da décima, sexta, lesatura. Passo fundo, 14 de dezembro de 2016, quarta-feira, às 16 horas. Agenda legislativa, expediente sem matéria, pauta. Em segunda discussão prévia, projeto de decreto legislativo 02-2016, de autoria da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, que aprova as contas do senhor prefeito municipal relativas ao exercício 2011. Comissão CLR, tendo em vista a necessidade de reunião da Comissão CLR, nós vamos suspender por breves cinco minutos para que a Comissão possa se reunir e expedir o parecer no processo de decreto legislativo de tomada de contas, das contas relativas ao exercício 2011. Está suspensa, mais uma vez, a sessão, senhores vereadores.